Mais uma receitinha, gente, uma mini receita, não sei o que que é, parece que é maisena, ovo, colocou outra coisa ali antes, mas passou tão rápido que eu nem vi, gente, eu já tô reagindo nesse vídeo na hora, então eu não sei, fez um bolo, é um bolo, ai, o bolinho tá ficando perfeitinho, ó, recheinho, hum, a gente dá muita vontade de comer essas coisas pequenininhas, ficou assim com água na boca, gente, eu queria provar, queria provar tudo, se fizesse um banquete, eu ia comer tudo que tivesse pela frente dessas coisinhas pequenas, olha que perfeição, que lindo, 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 corta um pedacinho pra mim, vai. Mini churros, gente, ai, eu tô morrendo de vontade de comer churros, gente, faz um tempinho que eu não como, porque eu fui pro Brasil e comi lá, né, tem uns 3, 4 meses que eu fui pro Brasil, e aqui não tem churros, os únicos churros que eu achei aqui da última vez eu comprei, era ruim e oleoso, gente, pra quem não sabe que eu moro em Portugal, então não foi uma experiência tão boa, gente, então eu preciso aprender a fazer pra poder fazer aqui em casa, ó, já vou copiar a receitinha aí, gente, do mini churrinho, só, hum, um mini saborzinho que vai te deixar com água na boca, minha gente, eu fiquei com água na boca, colocou a melancia ali, todas as frutinhas, né, colocou um creminho, que eu acho que deve ser creme de leite, de repente sim, né, podia ser o leite condensado pra ficar mais docinho, né, o kiwizinho ali, colocou de novo creme de leite, fiquei com vontade de provar, eu comeria de boa, gente, colocou ali um, não sei o que lá, um grão no ladinho e tal, ai, só sei que deu vontade de, só assim, só um pouquinho, só pra ver como é que é, me dá um pouquinho. Tchau, tchau.